Boa noite, amigos e amigas. Caros confrades, caras confeiras, senhoras e senhores convidados, é com muito prazer que abro esta sessão, esta sessão solene, em que vamos receber um novo membro correspondente de nossa academia. Eu devo explicar que o rito tem que ser um pouco simplificado, dadas as circunstâncias desse momento. Em todo caso, ele já definirá o ingresso do novo membro correspondente no nosso sodalício. Mais tarde, quando passar esse pesadelo da pandemia, faremos uma recepção maior para o nosso amigo, colega, e então completaremos o rito com a imposição do colar, com a entrega de diploma, assinatura, do registro, essas coisas todas. Mas, como disse, esse rito singelo de agora já é totalmente eficaz. Com muita honra, com muita alegria, que declaro membro correspondente da Academia de Letras da Bahia, a imortalidade, o doutor Rogério Caria Tavares. Com muito carinho, honra e alegria que passo a palavra ao novo membro da Academia de Letras. Boa noite, presidente Ordepe Serra, que dirige os trabalhos desta sessão virtual. Boa noite, secretário da Academia de Letras da Bahia, acadêmico Carlos de Jesus Ribeiro, fraterno amigo. Boa noite, poeta Flávia de Queiroz, que nos acompanha e nos assiste também nesta sessão virtual, ao final da qual falará, dirá alguns textos, algumas crônicas de minha autoria. Boa noite, confreiras e confrades da Academia de Letras da Bahia. É com muita honra e com muito orgulho que hoje passo a integrar este colegiado nobre da intelectualidade baiana. Sensibilizado, integro-me hoje na qualidade de membro correspondente à Academia de Letras da Bahia, o colegiado que é símbolo e síntese da qualificada intelectualidade do Estado. Como ouvido, expresso minha perene gratidão a todos os acadêmicos pela gentileza com que me acolheram em sua companhia. Não fosse a pandemia que ora nos ameaça e nos agride, estaria eu, a esta hora, com imenso prazer, no majestoso prédio da Avenida Joana Angélica, no bairro de Nazaré, em Salvador, em agradável confraternização com os amigos da capital baiana. Não foi possível, infelizmente. De todo modo, levo sempre comigo na retina a imagem mais viva de quando visitei o imponente solar, tomando parte nas celebrações do primeiro centenário da instituição em 2017. Naquela ocasião, impressionei-me com a beleza do chamado Palacete do Caquende, antiga residência da família do governador Francisco Marques de Góes Calmon, depois Pinacoteca e Museu do Estado, em seguida Museu de Arte da Bahia, e finalmente, desde 1983, a sede definitiva da academia. São do presidente José Calazans Brandão da Silva as palavras que resumem a saga do Palacete do Solar Góes Calmon. Abro aspas. Solar afortunado aquele de longa existência, onde viveu um dos mais distinguidos casais da Bahia, onde se localizou um dos maiores acervos culturais do Estado, onde floresceu um dos mais brilhantes salões da cidade. O poeta podia repetir que ali, outrora, retumbam hinos, sem saudosismos, porque ali continuam a retumbar novos hinos. Sinobre é o espaço físico em que se reúne a Academia de Letras da Bahia, mais potentes ainda são a sua história e a trajetória dos que a ela se vincularam ao longo de mais de um século, ao longo de 104 anos. Entre os patronos que inspiram os trabalhos da casa estão luminares da cultura da Bahia e do Brasil, como Gregório de Matos, Sebastião da Rocha Pita, o Visconde de Cairu, Cipriano Barata, este tributário da minha antiga admiração, Francisco G. de Acaiaba Montezuma, fundador do Instituto dos Advogados Brasileiros, ao qual também me filiei, André Rebouças e Castro Alves. Entre aqueles que passaram por seus quadros, impossível não mencionar a Frânio Peixoto, Luiz Viana Filho, Dom Lucas Moreira Neves, mineiro de São João del Rei, João Baldo Ribeiro, Dom Avelar Brandão Vilela, Jorge Amado, Zélia Gatay, Rui Barbosa, Clementino Fraga e Otávio Mangabeira, aqui mencionados, seguindo a numeração das cadeiras que ocuparam. Da galeria de membros correspondentes, a que, a partir de hoje, tenho o orgulho de pertencer, indispensáveis são as referências ao fraterno amigo Antônio Carlos Sequim, um dos mais importantes poetas e críticos literários do país, a Maria Beltrão, minha confreira no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, a outro amigo, Paulo Roberto Dias Pereira, com frade na Academia Carioca de Letras, e, finalmente, ao chanceler Celso Amorim, expoente da diplomacia brasileira, que era respeitada em todo o planeta, eleito na mesma reunião em que conquistei meu assento na Academia de Letras da Bahia. Ministro Celso Amorim, que tomará posse como membro correspondente daqui a dois dias, no dia 25. Leal aos critérios de excelência, sempre seguidos na ocupação de suas cadeiras, a Academia de Letras da Bahia continua agregando os expoentes das letras e das artes da província mater do Brasil, em ato de permanente apreço pelos valores mais caros à sua valorosa gente. Como não há tempo aqui para homenagear devidamente todos os atuais membros dessa Casa de Cultura, peço licença para fazê-lo na figura do acadêmico Carlos de Jesus Ribeiro, que proferirá, daqui a pouco, o discurso de recepção nessa sessão virtual. Jornalista, mestre e doutor em teoria da literatura pela Universidade Federal da Bahia, Carlos Ribeiro é autor de vasta obra literária, formada por contos, romances e ensaios. Cito apenas alguns. Já vai longe o Tempo das Baleias, contos, 1982, Chapada Diamantina, de 1985, O Homem e o Labirinto, também de contos, publicado em 1995, O Chamado da Noite, o romance de 97, O Visitante Noturno, contos do ano 2000, Caçador de Ventos e Melancolias, um estudo da lírica nas crônicas de Rubem Braga, ensaio de 2001, e Um Século de Jornalismo na Bahia, 1912, 2012, editado neste ano de 2012. Obrigado, Carlos, mais uma vez e sempre, pela amizade, pelo empenho e pelo zelo com que tornou possível esta sessão de posse, hoje anfitrionada pelo excelente presidente Ordepe Serra. Não posso, no entanto, passar a sessão seguinte do meu discurso sem evocar a memória do amigo que primeiro levantou a possibilidade de meu ingresso na mais importante Casa Cultural da Bahia. Com saudade, reverencio nesta sessão o nome de Edivaldo Machado Boaventura, um dos mais atuantes educadores brasileiros dos últimos 50 anos, e herdeiro dos mais fiéis do legado imenso de outro gênio baiano, o professor Anísio Teixeira. Professor titular emérito da Universidade Federal da Bahia, Edivaldo Machado Boaventura, foi secretário de Educação nos governos de Viana Filho e João Durval Carmeiro, conduzindo gestão arrojada, comprometida com o sucesso e com a formação das novas gerações, com a emancipação da cidadania. Entre os feitos de Edivaldo, destaco a criação do Parque Castro Alves, o primeiro do gênero no Brasil, e o Parque Estadual de Canudos. A fundação da TV Educativa da Bahia também foi obra sua. PNAS inaugurou mais de 15 mil novas salas de aula nas mais diversas regiões do Estado. Incentivou a alfabetização rural e a educação continuada de adultos. Viabilizou o reconhecimento da Universidade Estadual de Feira de Santana, sua cidade natal, a consolidação da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia e o surgimento da Uneb. Seu amor pela causa da cultura fez com que se elegesse para a cadeira de número 39 da Academia de Letras da Bahia, ainda bem jovem, em 8 de julho de 1971, quando foi saudado por Edith Mendes da Gama e Abreu. Com o brilho que lhe era característico, Edivaldo Machado Boaventura presidiu a casa de Arlindo Fragoso por dois bienes, concluindo sua segunda gestão em março de 2011 e deixando herança benéfica, assim qualificada por Consuelo Pondé de Sena, abro aspas, cumpriu primorosamente o seu dever. E todo aquele que cumpre fielmente as tarefas que lhe são destinadas reafirma a grandeza de seu caráter. Por isso, Edivaldo permanecerá na memória da nossa instituição como um de seus mais dinâmicos, amáveis e compreensivos dirigentes, fecho aspas, da citação de Consuelo Pondé de Sena. Meu confrade, no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, Edivaldo imprimiu marca indelével na história da educação brasileira. Ao professor, ao gestor público, ao acadêmico, sobretudo, ao amigo Edivaldo, serei para sempre completamente grato. Pois bem, senhoras e senhores, motivado pela lembrança de Edivaldo Machado Boaventura, exemplo de vigor, espírito incansável, sigo adiante e aproveito o momento para rapidamente enaltecer os laços que unem baianos e mineiros. À generosidade daqueles, sempre responderemos nós, os mineiros, com o melhor dos nossos afetos. Aos convites da Academia da Bahia, a Academia Mineira estará integralmente disponível com muito gosto, como é de seu feitio. gregário, relacional e inclusivo. Juntos, baianos e mineiros, tenho a certeza de que nos espaços de saber que habitamos, poderemos fazer muito pela cultura brasileira. Na nossa parte de Minas Gerais, falo um pouquinho agora sobre a Casa de Alfonso de Guimarães, fundada em 1909, em Juiz de Fora, município progressista da Zona da Mata Mineira. A chamada Casa de Alfonso de Guimarães e de Henriqueta, Lisboa, transferiu-se para Belo Horizonte, então, com apenas 18 anos, em 1915. Depois de muitas décadas sem um pouso seguro, vivendo aqui e acolá, a Academia conquistou sua sede própria em finais dos anos 40, graças ao trabalho do presidente Eli Menegale, mudando-se em 1987, graças à tenacidade do presidente Vivaldi Moreira, para o Palacete Borges da Costa, à Rua da Bahia. Este é o endereço da Academia Mineira de Letras em Belo Horizonte. Nós estamos localizados em um palacete histórico à Rua da Bahia. Se não fossem outros os nossos vínculos, esse já seria belo o suficiente para afirmar a nossa amizade. Rua da Bahia, que é o mítico endereço da vida literária de Belo Horizonte, cantada em prosa e verso por autores como Carlos Drummond de Andrade e Pedro Nava. Aí nos reunimos, portanto, há mais de 30 anos, continuando a realizar no presente o que os idealizadores de nosso Grêmio sonharam no começo do século XX. Detentora de um acervo bibliográfico e documental de mais de 30 itens, a Academia guarda, preserva e divulga, dá acesso, compartilha, nos mais recomendados padrões técnicos e profissionais, a história intelectual do Estado, ciente da sua importância permanente. Entre as mais de 10 coleções que habitam a sua sede estão as do governador Milton Campos, também acadêmico, de Eduardo Friero e de Vivaldo Moreira. A Drummond de Ana é outro destaque. Doada por furnas centrais elétricas durante a presidência de Itamar Franco, contém mais de 200 crônicas do poeta de Itabira, datilografadas e anotadas por ele à caneta. A Biblioteca dos Acadêmicos reúne as joias dos que passaram por nossa casa, como Abigá Renaud, Afonso Arinos, Ciro dos Anjos, Enriqueta Lisboa, Juscelino Kubitschek, Pedro Aleixo e Tancredo Neves. E também dos que continuam presentes entre nós no pleno vigor de sua produção intelectual, como Maria José de Queiroz, Elizabeth Renaud, Carmen Schneider Guimarães e Eda Prats Bernes, entre tantos outros. Fundada em 1922 pelo presidente Mário de Lima, irmão do poeta parnasiano Augusto de Lima, a revista da Academia Mineira de Letras continua também circulando em papel e nos meios digitais, oferecendo ao seu público poemas, contos, crônicas e ensaios. No final do ano passado, publicamos o número 79, contendo 60 textos, distribuídos em mais de 600 páginas. Capa assinada pelo acadêmico pintor Carlos Brascher e orelha da Lavra de Letícia Malar, professora emérita da Universidade Federal de Minas Gerais. Outra iniciativa importante de nossa entidade no campo das publicações, no campo editorial, foi a recente edição do livro 20 contos sobre a pandemia de 2020, em que se podem ler histórias inéditas de duas dezenas dos mais renomados contistas mineiros, como Frei Beto, Ivan Ângelo, Paula Pimenta, Eliana Anastasia Cardoso, Cris Guerra, Carlos de Brito e Mello, Olavo Romano, Cidinha da Silva e Ana Cecília Carvalho, entre outros. Fruto da parceria da Academia Mineira de Letras e da Editora Autêntica, fruto de uma parceria entre a Academia e a Editora Autêntica, o livro já está à venda em todas as plataformas que comercializam literatura na internet, que foi uma das contribuições culturais do nosso Grêmio Literário para iluminar, pelo menos um pouquinho, esse túnel escuro que nos coube atravessar na atualidade. Mais uma linha que incrementamos durante a pandemia foi a presença em redes sociais como o Instagram e o Facebook, onde difundimos nossa mensagem com grande frequência. O canal exclusivo no YouTube está mais ativo que nunca. Se antes da peste promovíamos intensa programação cultural em nossa sede, a Rua da Bahia, agora persistimos toda semana, agora persistimos toda semana, veiculando uma aula inédita e exclusiva nesse famoso canal de postagem de vídeos. Em um ano, conquistamos cerca de 2 mil seguidores. Nosso acervo audiovisual é disponível, já conta com mais de 200 vídeos, de 200 conferências, palestras e leituras poéticas, algo que tem agradado muito o público que consome os vídeos da Academia Mineira de Letras no YouTube. As leituras poéticas agradam, descansam, relaxam, alimentam a alma. Sintetizada com as exigências do seu tempo, conectada aos mais arrojados meios de comunicação de hoje em dia, a Academia Mineira de Letras se orienta pelo diálogo aberto e franco entre a tradição e a contemporaneidade, ciente de que o fenômeno literário nos tempos que correm não acontece somente nos gabinetes refrigerados, nas universidades ou entre aqueles favorecidos pela renda ou pela sorte. Ele emerge em territórios ainda pouco estudados, como as periferias, as comunidades mais carentes, os quilombos, as aldeias indígenas, o cárcere. Não é aceitável, pois, fechar os olhos para a riqueza das manifestações culturais que caracterizam o Brasil do século XXI, um país que, mesmo tão sofrido, resiste aos obstáculos mais perversos que se colocam em seu caminho, teimoso e obstinado na produção do belo e do bom. Povo brasileiro teimoso e obstinado na produção, na reinvenção, na recriação do belo e do bom. A academia, por isso, acolhe efusiva todas as reflexões úteis à fina compreensão da literatura atual, abrindo espaço tanto na sua revista quanto em suas redes sociais e em sua programação cultural às expressões mais representativas do presente. Tal conduta, certamente, é o que a sociedade mineira espera de seus acadêmicos e de todos aqueles que levantam as bandeiras da cultura, das letras e das artes. Não há como manter essas bandeiras erguidas sem o entendimento de que elas são instrumentos para educar e formar as novas gerações. Algo que não se faz sem olhar para o outro. Sem empatia, sem solidariedade, diálogo e encontro com o diferente. Qualidades que, ao fim e ao cabo, definem o tão louvado espírito acadêmico. Tal atitude, a do espírito acadêmico, só se sustenta se baseada no respeito pleno às diferenças, na convivência suave e elegante entre os opostos, na crença de que só a democracia e os valores civilizatórios salvam a humanidade da opressão e da barbárie, também da ignorância e da truculência. É assim, estimulado por tais valores, inspirado pelo legado perene de baianos como Edivaldo Machado Boaventura, é assim que me engajo hoje entre os membros correspondentes da Academia de Letras da Bahia, sabendo entre os que estou, entre os que mais têm a aprender com a convivência com um grupo tão honrado e tão experiente. Ainda tocado, ainda comovido, pela grandeza de aceitarem meu ingresso nesse venerável colégio de mentes brilhantes, só posso dizer às confreiras e aos confrades baianos nessa noite de júbilo uma única expressão. Muito obrigado. Muito obrigado, querido confrade, com muita alegria que o recebemos. E agora eu tenho o prazer de passar a palavra para o confrade Carlos Ribeiro, que fará o discurso de recepção de um novo membro da nossa academia. Por favor. Boa noite. Pergunto se todos estão me ouvindo bem. Sim. Senhores acadêmicos, prezados com frases da Academia de Letras da Bahia e da Academia Mineira de Letras, todos presentes nesta cerimônia, prezado Rogério Faria Tavares. O senhor chega a esta centenária casa na privilegiada condição de escritor prolífico, jornalista atuante, pesquisador, apresentador, educador e como presidente dessa magnífica instituição irmã da nossa Academia de Letras da Bahia e também centenária Academia Mineira de Letras, que recentemente comemorou seus 110 anos de existência em plena forma com cerimônia realizada no amplo auditório do anexo de sua sede localizada, vejam só, na Rua da Bahia, centro de Belo Horizonte. Posso dizer com grande alegria e satisfação que recebê-lo em nosso sodalício como membro correspondente significa muito mais do que uma mera formalidade. Significa um elo forte e consistente que une estas duas instituições no que representam de mais importante, nos valores éticos, culturais e nos princípios filosóficos tão necessários nestes tempos difíceis e desafiadores que vivem. mas quero enfatizar que o senhor ilustre confrade Rogério Faria Tavares representa também um tipo muito especial de escritor intelectual da contemporaneidade. Um escritor que, diferente de muitos dos seus antecessores, não se restringe mais como em passado recente a um binômio bastante conhecido do escritor jornalista ou do escritor funcionário público. Aquele que, por exigência crua e direta da sobrevivência, precisa de um emprego que o mantenha vivo enquanto constrói a sua obra. Refiro-me, portanto, a uma outra dimensão mais contemporânea daquele binômio, a do profissional que, movido pela necessidade imperiosa de intervir no cenário cultural, social e político do seu tempo e lugar, age com grande energia e disciplina em diversas frentes, caracterizando-se como escritor múltiplo. Múltiplo, por serem múltiplas as áreas nas quais atua, bem como, lembra-nos a professora e ensaísta Evelina Hoisel, em seu premiado livro Teoria Crítica, Teoria Crítica e Criação Literária, o escritor e seus múltiplos, nas várias tipologias discursivas que adota, a ficcional, a teórica, a crítica, a pedagógica. Diz ela que o escritor múltiplo tem como antecedente o poeta crítico da modernidade, conforme conceituado por Paul Valéry e pelos demais fundadores da modernidade. O poeta crítico do início do século XX era simultaneamente escritor criativo, poeta, teórico e crítico. O escritor múltiplo que emerge na segunda metade do século XX incorpora a sua atuação à atividade pedagógica, exercida em instituições de ensino de nível superior. E esse dado é importante, não só para distingui-lo do escritor do início do século XX, como também para configurar outro ambiente cultural e acadêmico prevalecente a partir dos anos 1950 e 1960 no Brasil. São muitas e consistentes as qualificações do nosso ilustre. Apresentaremos aqui apenas as que consideramos mais afins a essa instituição. Nascido em Belo Horizonte a 24 de abril de 1971, Rogério Faria é doutor em literaturas de língua portuguesa, aprovado em primeiro lugar com nota máxima 100 na seleção de doutorado pela Pontífice Universidade Católica de Minas Gerais em 2016, diplomado em estudos avançados de direito internacional e relações internacionais pela Universidade Autônoma de Madri em 2009. Recebeu o título de mestre em direito internacional pela Universidade Federal de Minas Gerais com a dissertação do direito de comunicar na sociedade internacional em 2004. Obteve a especialização em gestão de negócios MBA Executivo pela Fundação Dom Cabral Universidade da Colômbia Britânica UBC do Canadá em 2003 e a especialização em marketing pós-graduação lá pela Fundação Dom Cabral em 2000. É formado em direito pela Universidade Federal de Minas Gerais em 1993 e em comunicação social com habilitação em jornalismo pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais em 1996. Intelectual dinâmico e produtivo Rogério Faria transita com grande habilidade e eficiência pelas áreas do direito do jornalismo e da literatura construindo pontes que se revelam oportunas e necessárias no nosso muitas vezes fragmentado tecido social. Participou em 2013 do Programa Internacional Formação em Comunicação Corporativa Associação Brasileira de Comunicação Empresarial ABERD pela Ciraquius University UAB 2013 atuando nos verões de 2010 2011 e 2012 com o pesquisador pesquisador visite no The Irish Center for Human Rights em Galway Irlanda em 2004 no curso Direito Internacional Público na Academia de Direito Internacional de AIA em AIA Holanda entre outras atividades. Não menos importante é o seu trânsito entre diversas mídias e linguagens. Em sua extensa atividade profissional destacamos sua atuação como produtor repórter e apresentador do canal 23 de TV a cabo repórter da rede nacional Rede TV apresentador do programa OAB Cidadania patrocinado pela Sessão Mineira da Ordem dos Advogados do Brasil coordenador de projetos especiais da PUC-TV pesquisador no Centro de Direito Internacional CEDIN professor de Direito Constitucional e Direitos Humanos no Centro Universitário UNA editor e apresentador do programa Pensamento Jurídico veiculado pela TV Justiça STF e pela TV Comunitária de Belo Horizonte chefe adjunto da Assessoria de Comunicação Social da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte e apresentador do programa Rede Mídia na Rede Minas de Televisão É membro e sócio correspondente das seguintes instituições Comissão de Comunicação da Arquidiocese de Belo Horizonte 2001-2002 Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais titular da cadeira de número 71 Instituto dos Advogados Brasileiros IAB Instituto Geográfico e Histórico da Bahia Academia Municipalista de Letras de Minas Gerais Penclube do Brasil Academia Carioca de Letras e como já conhecido membro efetivo e presidente da Academia Mineira de Letras Detentor de diversos químios títulos e comendas é autor de mais de uma centena de artigos publicados em cariódicos e sites capítulos publicados em livros e discursos em revistas especializadas além dos seguintes livros Contribuições para a História dos Advogados Brasileiros Depoimentos Concedidos a Rogério Faria Tavares 2016 Contribuições para a História Instituto dos Advogados de Minas Gerais 2016 Reflexões sobre o Direito e a Vida Organizador em 2005 e a Noite e a Noite dos Mascarados de 1983 Autor também do texto e da Direção de Tempos de Alckmin um documentário sobre a vida de José Maria Alckmin para a PUC-TV em 2001 Dentre suas publicações mais recentes constam a organização do livro 20 Contos sobre a Pandemia de 2020 Autêntica Editura 2020 para o qual convidou 20 contistas mineiros para escreverem ficções sobre a Pandemia como assinalou o Confrade em seu discurso dentre os quais destacam-se os nomes de Frei Beto Ivan Ângelo Cidinha da Silva Paula Pimenta Cris Guerra Jacques Fux Carlos de Brito e Melo e Aliana Cardoso e Contribuições sobre a História do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro em entrevistas conseguidas a Rogério Faria Tavares Foi, portanto sem hesitação que em 11 de abril de 2019 acolhemos a indicação do seu nome pelo nosso saudoso acadêmico Edvaldo Machado Boaventura e recomendamos ao plenário sua aprovação para integrar o quadro de membros correspondentes da Academia de Letras da Bahia com absoluta certeza de que será um correspondente ativo prolífico e devotado além de perfeitamente afinado com os princípios e objetivos desta instituição acrescento a este discurso a satisfação que tenho de integrar com o Ilustre Confrade a diretoria do Fórum das Academias Estaduais de Letras fundado no dia 4 de maio de 2018 em cerimônia realizada na Academia Mineira de Letras em Belo Horizonte em Belo Horizonte diretoria composta pelos acadêmicos Ricardo Cravalbim presidente Carlos Ribeiro vice-presidente Fábio Lucas secretário Hernani Bultman tesoureiro e Rogério Faria Tavares diretor de comunicação e articulação internacional Manifestei minha grande satisfação por representar a Academia de Letras da Bahia no momento histórico de fundação dessa promissora instituição satisfação amplamente acentuada por se dar este acontecimento no solo encantado e encantante das Minas Gerais cujo patrimônio cultural e mais especificamente arquitetônico e literário é de imensurável importância para o nosso país para o continente americano e quiçá para o mundo Como filho do litoral nordestino afeito aos amplos horizontes de céu e mar manifestei a minha profunda admiração por esta terra que nos legou páginas inesquecíveis em verso e prosa proporcionando-nos o conhecimento essencial do que somos em nossas múltiplas e muitas vezes contraditórias identidades Se em nossas paisagens litorâneas estendemos as vistas sem obstáculos até onde o fio do horizonte nos permite enxergar aí nas ruas das Minas Gerais temos também o privilégio de mirar as vastas amplitudes de nossas próprias subjetividades através das obras de seus grandes artistas e escritores dentre os quais cito com base nas minhas preferências pessoais autores da minha mais alta estima Drummond e Rosa os maiores grandes entre os grandes Sabino artífice magistral de biscoitos refinados em suas crônicas temperadas com o humor marcante de suas narrativas sem esquecer o personagem maior Eduardo Marciano de sua obra magna O Encontro Marcado referência de sucessivas gerações Lúcio Lúcio Cardoso Altran Dourado Murilo Rubião Murilo Mendes Enriqueta Lisboa Paulo Mendes Campos Otulara Resende Oswaldo França Júnior Roberto Drummond Ivan Ângelo Ciro dos Anjos Afonso Romano de Santana e Luiz Rompado o nosso memorialista maior Pedro Nava com seu magistral baú de ossos e por que não a poesia luminosa presente nas canções de grandes nomes da nossa NPD Sem esquecer claro os vultos luminosos que atravessam vertiginosamente a história das artes e da literatura deste estado desde o período colonial especialmente o barroco do mestre Aleijadinho os mártires alumiares da independência Cláudio Tomás e Alvarenga o notável teólogo e cientista Fr. José de Santa Rita Durão a poesia lunar de Alfonso de Guimarães mestre do simbolismo grande poeta da ausência da distância e do além no dizer ao seu amoroso Lima e tantos e tantos recebê-lo entre nós baianos representa para mim louvar essa terra extraordinária que percorri como repórter da revista Geográfica Universal em 1982 para escrever uma extensa reportagem sobre o artesanato do Vale do Jequitinhonha universo mágico de um povo representado na variedade de peças de barro couro madeira e algodão riqueza cultural extraordinária do nosso país dos quais guardo a memória de artesãos e artesãs como Ulisses criador de peças surrealistas Noemisa a artista dos santos e a inovidável Ana do Baú cujos trabalhos de cerâmica retratam a vida na roça com descartes para as árvores os filhotes de onça e as aves que pousam nos galhos artista naquele tempo símbolo do artesanato do Vale louvo sua memória anos depois realizaria também uma reportagem sobre o Parque Natural do Caraz e encontro memorável do Clube de Observadores de Aves momentos extraordinários vividos nas grandiosas paisagens nas quais ainda hoje posso ver garimpeiros morejando sobre a garoa fina um carro de boi que range sobre as pedras imagens repletidas nos olhos das bromélias floridas nas copas das árvores das matas dos campos das serras dessas alturas que não tem fim orquídeas classificada com seus besouros pelos intrépidos alemães do século XIX e meu caro amigo as águas claras dos rios onde caminham sobre pedras escorregadias olhando borboletas azuis que bailam em cortes abruptos verde vivo da iléia ali todos os caminhos levam o céu anjos nos guiam bichos e folhas tangarás dançam de amor salás barulham nas matas que frio faz nas bandas de Minas Gerais permita-me agora caro chegar a parte final deste discurso de trechos do seu discurso na já citada sessão comemorativa dos 110 anos da Academia Mineira de Letras palavras caro amigo que tomamos como nossas graças a emergência de ideias valores e princípios tão necessários nestes momentos que vivemos disse o ministro acadêmico a respeito da extensa e intensa agenda de eventos da instituição gratuita e aberta ao público e de tudo aberta à comunidade a comunidade disse ele é o que a cidadania pede hoje de uma entidade como a nossa sua existência é só se justificar se fizer sentido para a comunidade em que está inserida se dialogar com sua época e sobretudo se procurar escutar e entender as suas aflições no mundo que queremos construir não há mais espaço para o monólogo a conversa com o próprio umbigo o autocentramento a referência ou para o elitismo o que se busca é o gesto em direção ao outro é o encontro com o outro é a atitude de empatia e de compaixão em tudo oposta à intolerância à bravata e ao ódio e continua a Academia de Letras e dizemos também a Academia de Letras da Bahia é a casa da meditação do equilíbrio da ponderação da interlocução madura e produtiva entre os opostos é a casa da palavra e não do litígio é a casa da gentileza e da delicadeza é a casa da cortesia e continua saber aprender é mais valioso do que saber ensinar a reflexão e a crítica são instrumentos de sobrevivência por tudo isso no mundo que queremos construir não há também o estereótipo o preconceito e a discriminação nem para os donos da verdade suculentos os toscos os que querem ganhar no grito ou na intimidação é portanto com as sábias palavras do nosso confrade membro correspondente da Academia de Letras da Bahia que encerra este discurso de recepção certo de que teremos muito a finalizar seja bem-vindo Rogério Faria Tavares muito obrigado querido Carlos Ribeiro confrade direto por esse belo discurso de recepção com toda a emoção merecida todo o carinho merecido pelo nosso novo membro correspondente agora tenho uma alegria honra também de passar a palavra a poeta Flávia de Queiroz que vai fazer uma leitura de crônicas do novo membro da Academia de Letras da Bahia boa noite muito obrigada pelo convite agradeço muito ao Rogério e a todos os membros da Academia Baiana de Letras por essa recepção tão acolhedora eu vou ler três crônicas do Rogério publicadas no Diário do Comércio em Belo Horizonte e elas apontam momentos muito cruciais na atualidade a primeira se chama Não há mais passar fazárgada foi publicada em março de 2020 acordo sempre muito cedo é hábito antigo herdado de meu pai talvez um jeito de mantê-lo vivo dentro de mim procuro não fazer muito barulho ao trocar de roupa as crianças estão sem aulas e podem dormir mais corretíssima orientação dada pela escola que dispensou os alunos abonando as suas faltas não é hora de expor ninguém a riscos desnecessários o momento é de máxima prevenção e portanto de recolhimento uma atitude negligente ou que minimize problema pode resultar em consequências muito desagradáveis fatos são incontestáveis o vírus se dissemina com incrível rapidez e pode matar não importa o quanto ponto final Sabrina cancelou praticamente todos os seus clientes e agora passam os dias com Carlos e Gabriela de novo os dois terão que vencer as horas entre os livrinhos a tv e o computador e as brincadeiras possíveis dentro de um apartamento ou no máximo nos limites da área de lazer do prédio os passeios serão outra vez evitados teatro cinema shopping lanchonete tudo adiado visitar as vovós nem pensar ainda que elas sofram e queiram vê-los tia Ângela também sentirá uma falta temido da duplinha que ama tanto com quem passa praticamente todos os fins de semana o melhor porém é agir inspirado pela velha prudência mineira como não frequento as redes sociais falo com minha mãe pelo telefone conferindo sempre o tom da sua voz até o momento bastante tranquilo é pessoa de fibra forte sabe conduzir-se com firmeza e serenidade sem pânico mas com senso de realidade o que me conforta um pouco até quando aguentaremos ninguém sabe o que aumenta a angústia sobretudo entre as pessoas mais expansivas que alimentam a sua alma da proximidade com os amigos e os colegas das festas e dos encontros dos abraços e dos apertos de mão o que está proscrito com certeza pelas próximas semanas a tal da distância corporal pode ser fácil para os orientais mas é muito tenosa para os latinos que gostamos do calor humano a vida antes agitada das ruas agora emerge num recesso forçado sem data para terminar no caminho para o escritório já noto facilmente a diminuição drástica do número de pedestres e de motoristas como imaginar que um ser microscópico seja capaz de descongestionar o trânsito tomo o elevador antes lotado junto a uma ou duas pessoas que se entreolham cautelosas disfarçando os receios na tela instalada em seu interior leio notícias de todas as partes do planeta não há como escapar nem como fugir não há não há frágil e precária não há mais primeiro desculpe não há mais primeiro segundo ou terceiro mundo estamos todos juntos na mesma canoa frágil e precária em que tentamos atravessar esse mar tormentoso não há mais changre lá nem pazárgada nem adianta mais ser amigo do rei que desta vez também não está imune o vírus é democrático não faz distinção de classe etnia religião orientação sexual talvez aí esteja seja possível aprender algo útil que melhore a espécie e a nossa capacidade de convivência hoje tão deteriorada no fundo somos feitos da mesma matéria levando no corpo as mesmas carnes os mesmos ossos o mesmo sangue a segunda crônica foi publicada em novembro de 2016 e 16 não março de 2021 março de 2021 você me disse trocada sete aprendizados oferecidos pela pandemia as redes sociais tem seu lado bom famosas pelo terreno fértil que oferecem a ignorância a maledicência e a mentira elas também abrem espaço para a arte a cultura as letras e sobretudo para o encontro entre os que amam tudo isso no instagram da bienal mineira do livro tive conversas ótimas e saudáveis com vários escritores admiráveis vídeos hoje à disposição do público sem qualquer ônus 2 a literatura salva mesmo na pandemia a potência dos livros foi de novo consagrada a leitura abre novas possibilidades vence o tédio dribla tristeza desfaz o cansaço aguça a imaginação repõe as porções de beleza e inteligência necessárias ao cotidiano ato de resistência contra a doença e o sofrimento a organização de 20 contos sobre a pandemia em 2020 autêntica editora 278 páginas já à venda injetou a dose necessária de ânimo à soma dos dias confinados além de reiterar a aposta certeira no altíssimo nível dos escritores de Minas Gerais 3 brincar diariamente com as crianças pai de Carlos de 9 anos e de Gabriela de 4 acessei universos mágicos toda vez que parei o que estava fazendo e assentei no chão para desenhar colorir mover super-heróis de um lado para o outro juntar peças de lego ou inventar diálogos entre a branca de neve e a bela adormecida um privilégio um portal para reviver a própria infância tempo de inocência e encantamento a salvo de qualquer cepa 4 prazer das caminhadas andar por onde for possível seguindo naturalmente os protocolos sanitários flanar pela cidade ou pelo campo exercitar as pernas deslocar-se abandonar nem que seja por uma horinha a reclusão imposta ao planeta fruir os benefícios do movimento exercitar os olhos procurando paisagens novas personagens surpreendentes situações inusitadas 5 a afeição ao silêncio o que pode ser melhor que calar a mente faz um bem danado não é fácil mas compensa consegui algumas poucas vezes e gostei bastante da sensação acostumado a cultivar a palavra escrita e falada experimentei a pausa e vi o quanto ela é poderosa acalma relaxa ordena os sentidos descansa até o corpo e refina a escuta nas tardes de chuva ouvi a chuva só e foi muito bom 6 água 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 sempre não importa se é de mar lagoa lago ou piscina ou de um bom e demorado banho água lava limpa expurga renova reidrata anima energiza é mergulhar e energir com a disposição restabelecida num tempo em que a alidez predomina em que a secura quer mandar no mundo nada mais indicado que molhar-se que dissolvesse no fluxo de um rio e seguir com ele esperançoso permeável aos desígnios de seu curso para outras paragens 7 alegria do contato com a natureza como agrada a alma a conexão com o verde nem que seja na contemplação de um pequeno jardim quando prestei atenção às plantas e aos bichos senti-me leve com a cabeça protegida contra os enredos intermináveis que gostam de frequentá-la a majestade mais que centenária de algumas árvores seus troncos fortes e suas raízes profundas parecem querer dizer não se desespere tudo passa o corona passa a era da truculência da boçalidade também passa a civilização é mais forte e a terceira se chama Lavra e Bateia essa sim é de novembro de 2016 não é Rogério? existem aqueles que só se interessam por informações técnicas consideradas consideradas úteis a seus interesses e aspirações profissionais outros só gostam de ficção na crença de que é possível separá-la da realidade há ainda os que só leem aquilo que pretensamente contém mensagem edificante de cunho religioso ou espiritualista a crônica não oferece nada disso modesta ela ambiciona apenas lançar uma mirada diferente sobre as coisas muitas vezes surpreendendo o leitor o seu autor flana pela cidade e descobre fatos lugares e personagens inusitados nos quais as pessoas ainda não haviam reparado quando viaja pelo mundo usa os mesmos óculos procurando identificar o estranho ou o insignificante o que parece desprezível o que está oculto e merece ser revelado se ele percorre os espaços da sua memória também pode encontrar joias capazes de atrair a atenção do público a infância e a juventude por exemplo são pródigas em proporcionar boas histórias é preciso porém ter cuidado o trabalho do cronista se assemelha ao do garinteiro envolve lavra e bateia disposição e paciência não é fácil descobrir pedras preciosas é fundamental apurar o olho e tato e o tino aprendendo a distinguir o brilho verdadeiro do falso a tarefa é desafiadora mas vale a pena a leitura da crônica internece a alma agrada a mente e relaxa o corpo quem não quer começar o fim de semana assim é com essa motivação que passo a ocupar esse espaço no diário do comércio toda sexta-feira assunto é o que não falta Belo Horizonte ainda é jovem mas já viveu o suficiente para produzir material generoso coleciona fatos lugares e personagens capazes de alimentar com fartura a imaginação de muitos cronistas a prova está nos textos de Carlos Drummond de Andrade Otto Lara Rezende Paulo Mendes Campos Fernando Sabino Manuel Egino dos Santos Manuel Lobato Roberto Drummond Carlos Herculano Lopes Humberto Werneck O planeta por sua vez é fonte inesgotável de inspiração o olhar do estrangeiro é muito benéfico ao cronista que pode ver de fora o que se passa dentro sem os vícios típicos de quem é da terra aceitando a incrível variedade de modos com que o ser humano e a sua cultura se expressam não acredita em um autor que cultiva preconceito e intolerância cronista é vizinho e amigo do poeta ele não julga nem exclui ele é espanto e comoção compassivo e carinhoso acolhe o espetáculo da vida em toda sua grandeza finalmente também será inevitável falar sobre o que guardo nas minhas lembranças sem os passeios pelo tempo é difícil viver ou escrever como andar por BH sem me recordar sem me enxergar de novo o menino atravessando a rua de mãos dadas com meu pai hoje sou eu quem pede a Carlos que me estenda as suas para juntos cruzarmos a avenida movimentada um dia ele guiará o seu filho e assim por diante passarei tudo passa muito obrigado a poeta por essa leitura tão bonita as crônicas do nosso movimento confrante agora passaremos a deixaremos esta sala passaremos a sala de vinho para as conversas e as então até daqui a pouco bem-mosh Obrigado.